Deixa eu ver que tipo de vídeo que o pessoal tá procurando aqui. Enchem, Impact, Tier List, gente, é sério. Bom, se vocês estão procurando sobre esse tipo de coisa, vamos lá. Bom, pelo menos eu vou me divertir no processo. Então é isso aí, preparem-se para a Tier List do Robester. Então o material que eu vou utilizar para montar a Tier List vão ser três materiais basicamente, tá? Primeiro, o meu conhecimento sobre o jogo, tudo que eu já pesquisei, minha experiência em game, enfim, esse rolê aí. Segundo é os dados sobre o conclusão do abismo, tá? Então eu tenho dois sites aqui, basicamente que personagens foram mais usados para construir o abismo no máximo de estrelas. Lembrando que essa Tier List aqui vai ser, obviamente, sobre o poder dos personagens. E daí, a melhor referência que a gente tem é o abismo, que é o conteúdo mais difícil, tá? Então vai ser uma Tier List quase mais focada para o abismo, tá? O desempenho do personagem no abismo, ok? Fora do abismo, beleza e tal, não vou julgar isso. Se eu fosse julgar pela beleza, vocês já sabem que a Mona teria um ranking aqui para cima e acabou. Não teria nem mais o que discutir, né? Outra fonte vai ser o Stock Exchange, lá do K-Kingsman, tá? Então eles usam vários parâmetros aqui para delimitar quais personagens estão melhores e os estão piores, de acordo com o andar do abismo, tá? Então aqui não é uma abordagem pura estatística por uso, e sim uma abordagem manual, personagem por personagem. Então vou usar esses três aspectos para concluir minhas posições no Tier List, ok? Antes de começar, eu quero indicar que você consegue finalizar o conteúdo do jogo, tá? Mesmo o abismo, com qualquer time aí mais zoado que teja, tá? Você consegue finalizar o abismo, o conteúdo mais difícil do jogo. Então mesmo os personagens que estão aqui no rank C, no rank F, você consegue finalizar o jogo com eles, você vai poder conseguir jogar o jogo com eles de boas, tá? A diferença entre os personagens de rank S e os personagens de rank F é que o pessoal de rank S você vai buildar de forma zoada e você vai conseguir finalizar. No pessoal de rank F, afinal, você vai ter que buildar certinho e mesmo assim vai ser difícil, tá? Mas no final das contas, tudo você consegue finalizar o conteúdo do jogo. Vamos lá, viajante. Gel e Anemo eu coloco no rank C, tá? Ambos são suportes bem decentes, bem usáveis, porém, no geral, a gente vai ter vários suportes melhores, ok? O Anemo recebeu uma melhoria, então em algumas situações específicas ele vai se destacar bastante até, principalmente se você não tiver um vent ou uma sucrose da vida buildar. Agora, se você tem um vent ou uma sucrose, vai com certeza ser melhor usar esses dois personagens, tá? O gel também é muito legal, só que ele tem os mesmos problemas do Anemo. Ele se destaca em alguns times com personagem gel pra fazer ressonância, mas nem em situações específicas, não é em qualquer situação que você vai botar um personagem desse, tá? Então deixa eu me livrar dos fáceis. Bennett tá aqui no S, quem mais aqui, ó? Ó, Vente no S também. Aqui não tem discussão, né, gente? Aqui, ó, aqui, ó, Shinkill no S, né? Os personagens aqui são suportes que funcionam e Vente é incrível pra vários times, né? O Bennett é a melhor healer do jogo, buff de ataque. Shinkill faz um monte de personagem funcionar e fazer vaporizar, enfim, tem nem discussão, né? Então aqui, outro personagem também que tá aqui em cima sem nem discussão É a Shang-Lin, porque ela tem um dano absurdo que ela potencializa os personagens. Zhongli também, não é? Esse aqui não tem discussão. É o pessoal do S. Tem nem debate. Ganyu também é a melhor DPS do jogo, mais usado, vocês olharam aqui pelo uso. Então aqui, ó, por uso, ó. Vente, Zhongli, Ganyu, né? É o pessoal mais usado, ó. 96%, 7% das pessoas que tem o Vente usam o Vente, enfim. Personagem muito utilizado é S. S-Rank, não tem muita discussão. E a mesma coisa aqui pro F, né? Não tem muito debate. Shinyan, lixo do lixo, só serve pra dar o shield. Mas se você quer o shield, você pode usar, por exemplo, uma Diona, né? Que tem a aplicação de shield. Tem um shield tão bom, até melhor que o da Shinyan. E, além disso, ela cura. E, além disso, ela tem a aplicação Cryo. A aplicação Cryo da Diona é meio ruizinha. Mas, comparado com a Shinyan, a aplicação Pyro da Shinyan é lixo do lixo. Então, tipo, Diona é muito melhor. Tá aqui, ó, Diona, Shinyan. Teve, claramente, uma diferença entre os personagens do 1.1 em questão de qualidade. Outro personagem que vai lá pra baixo, fácil, 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 é a Ember. Porque, vamos falar a verdade, o único pessoal que gosta de jogar de Ember é o pessoal que quer se, tipo, mostrar, pô. Eu consigo finalizar o conteúdo de Ember. Você vai lá, bate palma, cara. O cara é guerreiro. Só serve pra isso, a Ember. Mesma coisa, a Bárbara. A Bárbara serve pra ser a nossa primeira healer do jogo e depois acabou. Você não precisa mais de healers. Você pegou qualquer outros dois healers e você não já usa mais Bárbara. Não serve mais. Então, tá aqui no F. Tem uma geração de energia abissal e, ainda assim, o custo do Supremo dela é 80. Horrível. A Kiki, só pra vocês terem noção, ela tem a menor pontuação aqui no... No Tevato Stock Exchange do King Inksman, tá? Na categorização que eles fazem. A menor potenciação de todos os personagens do jogo é a da Kiki, tá? Ela é um personagem 5 estrelas, então, tecnicamente, deveria ter um destaquezinho, mas não tem. É lixo do lixo. Eu acho que ela merece um ranking abaixo. Pera aí. A gente bota aqui. Deixa eu botar azulzinho pra ela, vai. Ó, azul. Parabéns. Kiki. Então, tá aqui ela. Ela serve só pra você fazer chorar no seu 50x50 quando você perde 50x50. É pra isso que a Kiki serve, tá? Ela é merecida na posição dela. Embaixo da terra. Como zumbi que ela é. Daí temos a Lisa. A Lisa também é F. Ela é um pouquinho F quase sem em algumas ocasiões, tá? Se você focar no Supremo, se tiver um time eletro e você buildar ela como extra elemental, tem como fazer ela subir um pouquinho no Jank, mas no geral eu coloco ela como F, porque é um time muito nicho que você vai colocar ela pra fazer ela funcionar. Mas é aquilo, né, gente? Se você gosta de ficar brincando aqui, de subir e tal, pode ser que ela esteja no Jank um pouquinho mais pra cima pra você. Vamos dar uma olhada agora nos main DPS 4 estrelas. Vou começar pelo Razor, tá? O Razor é Rank C. O Razor tem vantagem que ele é muito bom, pelo menos no início do jogo, que ele é muito fácil de montar e ele já é muito útil e fácil, porque é basicamente dar dano físico e apertar o botãozinho do mouse e você dá dano, tá? Porém, ele decai muito pro late game, muito, 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 porque o dano dele acaba não escalando muito bem, além de ele não aproveitar quase nada das reações do jogo, né? Que é a reação que ele aproveita um pouco, que é Cryo, né? Que tira resistência física, mas é uma reação ruim. Então, assim, é... Ele não merece estar muito aqui acima, não. Daí a gente vai ter os outros dois DPS, main DPS que se destacam, na minha opinião, que é a Ningguang e, cadê a nossa querida Yanfei? Elas estão aqui facilmente no rank B, eu não sei qual das duas eu botaria na frente. Ambas carregam você no jogo fácil, fácil, fácil. Qualquer conteúdo aí do jogo, elas vão se destacar muito, muito. Não tem nem... Desculpa. Elas, em algum momento, se você buildar elas bem, nem parece que elas são 4 estrelas, tá? De quão rápido elas vão limpar o conteúdo, enfim. 10 de 10, essas personagens. Por as 4 estrelas, né? Coloca aqui também Noelle no B. O problema da Noelle em relação a Yanfei e Ningguang é que a Noelle é um pouquinho mais difícil de buildar e tal, e fazer funcionar. Então, coloca ela mais no B baixo do que a Ningguang e a Yanfei, mas ambas estão aqui, carregam você no jogo tranquilo se você buildar. Se tiver uma C6 na Noelle, por exemplo, destrói tudo, mas é aquilo, né? Você tem que ter C6 e tal. Enfim, é mais difícil de você montar o timezinho, por isso que ela merece aqui o B menos. A gente tem a Eula. A Eula tem uma capacidade de dano muito incrível, né? Uma das explosões é a explosão de dano mais forte do jogo, porém, em questão de uso, ela fica um pouco pra trás, tá? E em questão de... Até no próprio Tevat, né? A categorização do K-King's Mane, a Eula também fica um pouco pra trás, basicamente porque, primeiro, a explosão de dano, apesar de ser maior a explosão de dano do jogo, ela tem alguns probleminhas por ser um dano físico, por ter muito bicho de shield lá no abismo, né? Então não adianta muito ela dar uma explosão de dano absurda. E o bicho ter shield, tá? É mental. Então, assim, ela é muito boa, tem um potencial absurdo. Eu colocaria ela aqui no S, lá embaixo do S dela, não merece estar no top do S, não. Mas, só pra deixar o pessoal com raiva, que fica sempre falando que a Eula é o P, O, P, O, P, eu vou botar ela no topo do A. Só pra deixar vocês com raiva. A Eula agora é o boss. Pro pessoal chegar no S, tem que passar pela Eula, que é o boss do rank A. Agora eu queria falar sobre os DPS de 2020, né? Cinco estrelas que a gente vai ter de look, Klee e basicamente Keking, né? Esses são os DPS que eram incríveis no passado, só que em oito meses de jogo eles já sofreram um Power Creep danado. Não são lá mais os DPS OP's. Então eu acho que eles merecem uma nova, um novo rank aqui. Deixa eu botar em cima do B, embaixo do A, que vai ser Tomou Power Creep. Tomou Power... Não, foi Power Creepado. Foi Power Creepado. Acho que ficou bem aportuguesado, acho que descreve bem essa nova tabela aqui. Aí quem tomou Power Creep foi Diluc, sem dúvida, Keking e Klee, né? Em questão de uso, tá? Aqui no abismo e tal, eu vou organizar pelo uso desses personagens. Então o Diluc é mais usado, depois vem Klee e depois vem Keking. Eu acho que aqui eles merecem esse... Eles foram... Um dia, no passado, eles foram assistir. Não mais. Próximo é o Albedo. O Albedo é um personagem um pouco apagado, né? Mas o Albedo é bem aquele personagem que tá na minha filosofia, que eu sempre dou preferência a suportes, porque nosso time tem um DPS, três suportes, né? Então os suportes, na minha opinião, sempre você tem que dar mais preferência. E o Albedo é o exemplo disso. Ele não é o suporte assim, que quebra o jogo, não faz uma parada que chama muita atenção, porém ele ajuda muito com o dano contínuo dele, por ser gel e tal, ressonância, um bilhão de coisas que ele faz, tá? Dano contínuo. Cada escolha mental dele, que é muito fácil. É muito fácil buildar, né? Arma três estrelas, você bota na mão dele e já funciona. Eu fiquei na dúvida onde eu colocava ele aqui na tier list, eu fiquei mal pensando, mal tentando pensando. No uso, tá? A gente repara que ele tem um uso alto, 56% das pessoas que tem um Albedo usa ele, tá aqui entre os primeiros, ó. Esse outro site aqui que usa uma outra fonte de informação, tem que ter 34%, então ele tá aqui, mais pra cima, né? No Tevat Extend lá, pela análise manual, no Abismo, o pessoal colocou ele aqui no 361, que é um pouquinho abaixo, então eu acho que ele merece um sólido, sólido, tá de boa aqui, no tier A, tá? Não é algo que destrói o jogo, não é esses personagens aqui, porém, se você buildar, vai funcionar e vai ser usado pra sempre, assim, na sua conta de boas, como os personagens do time tier A, tá? No geral. Hum, acho que eu boto ele aqui na frente da Jonah, acho que ele merece. Ele não passa da Eula. A Eula é o boss, ele não bate na Eula, não. Próximo suporte, cinco estrelas, a gente vai ter a Mona, tá? A Mona tem uma capacidade de explodir, né, o pessoal no campo e tal, então no Abismo pode ser muito útil, porém, ela acaba se oferendo um pouquinho do mesmo problema que a Eula, né, que tem essa capacidade de explodir também, só que nem tudo é explodível, principalmente quem tem shield e tal, então, assim, em algumas razões a Mona vai ser, não vai ser muito utilizada, tá? É ao contrário do Albedo, o Albedo você pode usar em qualquer time, a Mona não, a Mona é um pouco mais de nicho, apesar de ter uma capacidade maior do Albedo, ela é mais de nicho, né? Então, eu acho que eles merecem estar aqui, ó, juntinho, Albedo e Mona, vai, vou shipar os dois aqui. Apesar de serem de suporte muito bons, eles não são perfeitos para todas as situações, assim, Albedo não tem um destaque gigante, e a Mona tem um destaque de gigante, mas ela, em alguns nichos, ela vai funcionar, outros não. Próximo suporte é o nosso querido Kaia, tá? Eu acho que ele merece aqui o topo do Betir, tá? É o nosso boss do Betir. Por quê? Como DPS? Não. Como DPS, Kaia é decente até, mas não se destaca tanto, e sim, ele tá aqui no top do Betir, por causa da aplicação Cryo dele, tá? É muito útil, uma das melhores aplicações Cryo acessíveis que a gente tem no jogo, por ser um 4 estrelas, e todo mundo tem, é free. Eu quase coloquei ele aqui no baixo do Eiti, eu não sei. O que vocês acham? Ele merece aqui, aqui, eu fiquei na dúvida. Cheguei à conclusão aqui no topo do B. Mas pode ser aqui no A também, que facilmente eu vejo um motivo que ele tá aqui. Rosária, entra aqui juntinho com o Kaia. Pra mim, a Rosária é um Kaia 2.0, tá, gente? Tem uma aplicação de Cryo um pouco menor, tem um dano um pouquinho maior, enfim, são bem parecidos ambos os personagens. O que vai diferenciar qual do Jorio você vai buildar é mais qual você tem mais constelação. No geral, você vai ter mais constelação da Rosária, né? Porque a Rosária é mais fácil de ter constelação e tal, porque ela tá no JTU, o Kaia não, mas se você tiver mais constelação do Kaia, você vai querer o Kaia. Tá? Então, acho que tá aqui. Na real, pera aí, acho que o Kaia merece. Vou deixar ele aqui. Vai, ele merece. A gente tem que dar mais valor pros nossos suportes bons que a gente tem no jogo. O Kaia, porque se você olhar, tipo, no uso, ele não é usado, tá? Ó, 9%. Todo mundo tem esse diagrama aqui, o pessoal não usa ele. Porém, se a gente olhar pela análise manual, nas matchup e tal, ele vai estar destacado na frente. Se você olhar aqui, ó, por exemplo, Kaia, cadê? Cadê o Kaia? Aqui, ó. 631, tá? Então, ele tá com a pontuação bem alta, porque ele é muito útil. Ele é um dos melhores personagens pra tirar shield. Você tem os bichos de shield lá, os... do abismo agora, né? O shield Cryo, ele é... Shield Hydro, ele é absurdo pra tirar. Eu faço aquilo lá com o meu Kaia nível 40 que eu não peguei até hoje e funciona. De tão bom que a aplicação Cryo dele. Então, ele merece, ele merece, ele merece o rank A. Tá aqui. Bonitinho. Próximo, seguindo minha ordem aleatória, é a sucrose, tá? A sucrose é um suporte absurdo com um dos melhores buffs do jogo. Se não tivesse o Bennett pra disputar, ela teria o melhor buff do jogo, porque ela passa mais trelemental, ela passa ataque por cento, se você estiver usando o livro dado com o Tales of, não sei o que, não sei o que, dragão, histórias do dragão, não sei o que, aquele livro lá, três estrelas. Ela passa ataque por cento, ela tira resistência, três coisas no personagem só que ainda gera energia pra caramba. É uma bateria absurda. Não tem outra posição a não ser S pra eu colocar ela, tá, gente? Não tem. Talvez até que uma firma, acho que ela merece. Próximo suporte, quatro estrelas, não tão espetacular assim, é o Shang-Yung. O Shang-Yung tem um negócio legal na skill elemental dele, se você tiver construção, ele dá um dano legal, porém assim, no geral, vai sempre ter uma versão melhor, vai ter um Kaye, que vai ter uma aplicação mais contínua, vai ter uma Diona, que vai dar shield, enfim, ele é bom, se você tem ele buildado, vai ser usado. A mesma coisa que o Viajante aqui, né, se você tiver buildado, vai ser usado em algumas situações. Acho que ele tá aqui no top do C, acho que ele merece o top do C. Tá bem cuidadinho ali. Próximo é a Jean, tá? A Jean, uma healer muito legal, tem um dano bem consistente. Assim, no futuro do jogo, eu consigo ver a Jean perdendo umas posições, porque vai ser, quando sair próximos healers, cinco estrelas e tal, aí vai ter umas habilidades melhores, aquele P maroto, né, que a gente tá acostumado. Mas por enquanto, como a gente tem pouca opção de healer, é o que? É Bennett, Jean ou Diona, tá? Então, ela com certeza vai estar aqui no topo no ST. Simplesmente por falta de opção, tá? Então, é basicamente Jean, Diona e... 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 E Bennett. Quais são as outras healers que a gente tem aqui que se destaca no jogo? Não tem, entendeu? Então, assim, esses três, a Jean acaba ficando no ST por... por... por que sobrou ali, sabe? Tem que montar dois times. Então, a Jean entra. Tanto que a gente vê por uso, né, a gente vê os três healers aqui se destacando sempre, Bennett, Diona e Jean. E aqui também, Bennett, Diona e Jean. E mesmo que eles são os healers do jogo, melhores healers do jogo, tem que usar dois de três, basicamente. Se você quiser ter o time, né, montadinho com... Pra passar fácil do abismo, tá? E não sofrer com uma barba. O próximo é o Xiao, meu amor, personagem que eu somei, eu colocaria ele provavelmente aqui no top, no S, ou aqui quase junto ali com a Eula, tá? Em questão de uso, ele é bastante utilizado, 63% de pessoas que tem o Xiao usam o Xiao, e aqui nesse outro site a gente vê 66%, tá? No Tevate Ascende, pela análise manual do pessoal do King's Man, o Xiao também tá destacado lá na frente, com 674, não é dos melhores pontos, mas tá lá em cima, tá? Então ele se dá bem no abismo, porque muitas vezes sempre tem um andar no abismo que é pouco bicho, tem o outro andar que é muito bicho, ele dando em área e contínua do Xiao é absurdo, um dos melhores do jogo. O single target não é lá grande coisa, mas ele dá um dano em área lá na hora que dá uma attack imersiva, é fácil de executar e funciona, tá? Então assim, seria por aqui, eu botaria aqui no A ou no S, porém como o canal é meu e eu sou minha Xiao, eu vou botar uma, um rank aqui em cima, Xiao, e acabou, chorem, acabou, essa é minha tier list. Rapaz, olha pra minha capa do meu canal, vocês acham que eu não vou botar ele lá em cima? Nem que eu vou botar ele lá em cima, é o Xiao, é o nosso Deus. Eu tenho que parar de criar a categoria aqui, essa tia gente tá ficando um pouquinho grande. Rutal, eu acho que eu boto ela aqui junto com a Eula, elas estão empatadas, na minha opinião. Cada uma vai ter seu nicho, a Rutal lida muito melhor com o shield do que a Eula, porém a Rutal não tem um boost assim que a Eula tem, apesar de ter um boost muito bom, a Rutal é um pouquinho mais difícil de jogar, tem a mecânica e tal, então eu acho que ela merece aqui estar junto com a Eula, vai. Eu poderia estar aqui em cima também, tá gente? Eu acho que é mais questão de goi, tem mais questão do tipo de time que você tem, mais questão do você tem um xin kill pra Rutal, porque a xin kill puxa o Rutal, que o xin kill é aquilo né, todo mundo quer o xin kill, todo mundo ama o xin kill, aí é aquilo, a Rutal puxa o xin kill, você tem que botar o xin kill junto com a Rutal, aí o outro time fica sem o xin kill, então é um ponto negativo pra Rutal, porque só tem um xin kill, se tivesse dois xin kills, beleza, não teria esse problema, mas só tem um xin kill no jogo. Próximo é o Tartaglia, personagem desdenhado, ninguém gostou desse bicho, o pessoal tentou usar como main DPS, não funcionava, e agora a gente tá aos poucos descobrindo que o Tartaglia é bom pra caramba, porém ele só funciona quando o time já tá bem buildado, você tem que estar em suporte, num outro DPS, ele sendo um suporte, enfim, não é tão simples você buildar um time como ele, não é só botar todo o recurso na mão dele, nível 90, full ascensão, que talento nível máximo, que vai funcionar, não, você tem que fazer uma dança com o time, então ele funciona, ele é muito bom, porém você tem que investir no time também, é por isso que o pessoal demorou pra ir perceber que ele é bom, né, que lá no início do jogo, ninguém tinha time investido nenhum, aí o pessoal achou que ele era fofado, mas não é, então assim, na minha opinião, ele tá aqui no Tierra A, com potencial até de um dia virar Tierra S, né, se alguém, alguém pra ele poder fazer a reação dele contínua, quem sabe, agora por último, nós temos a Fischl, tá, a Fischl é um personagem incrível, o Woz faz maravilhas, o jogo funciona de mecânicas, tem umas mecânicas diferentes só pra Fischl, em relação a geração de energia, por tão única que essa personagem é, se você tem a C6, ela é absurda, só que não em todo mundo tem a C6, é por isso que ela não vai tá aqui no Tierra S, tá, então, eu coloco ela aqui no ar, porque ela tem um dano consistente, e o dia que você pegar a C6, você já vai ter a Fischl montada, então não é um investimento ruim, e, aquela aplicação elétrica dela, é muito dano gente, muito dano que ela tá fora do campo, muito dano, muito dano, pior que a gente não percebe, a mesma coisa que é o Bedu, a gente não percebe, que é aos poucos né, não é uma explosão absurda igual a Eula, e por último, mas não menos importante, nós temos a Beidu, a Beidu é um pouquinho parecida com a Fischl, você precisa de algumas constatações, você precisa de uma bateria, normalmente as duas andam junto né, porque a Fischl é a melhor bateria pra Beidu, só que aí você tem que ter as duas personagens buildadas, é a mesma coisa que o Child, a gente só foi reparar que o personagem é forte, mesmo, mas pra agora, porque você tem agora, todo mundo buildado e tal, e aí começa a funcionar, que esses times precisam, por exemplo, o time de Fischl e Beidu, precisa que ambas estejam buildadas, sabe, se uma tiver mais ou menos, não vai funcionar tão bem, ok, então a Beidu, pra mim é top aqui, Betir, tá, top, 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 sem dúvida, se você tiver uma Fischl, full, C6, aí a Beidu já sobe aqui, umas belas junks, tá, porque ela tem um suporte bom, e aí vai valer muito, a pena você focar na Beidu, ela é um dos personagens que vai mais subir de rank, tá, na próxima atualização de Nazuma, porque ela vai ganhar um set novo pra ela, então eu tô fazendo antes de Nazuma, tá, e além do set novo pra ela, ela vai ganhar alguns suportes bons pra ela, que aí ela não vai ficar tão dependente só da Fischl, né, porque quem vai gerar energia elétrica pra ela até agora, quem, a Keqing, só essa opção, tá, então ela tá meio triste por causa disso, por causa dessas dependências, mas logo logo ela sobe uns junks aí, esperem verão, é um bom personagem pra investir, então é isso gente, essa é a minha tier list, espero que vocês tenham gostado, lembrando, isso aqui é meio que minha opinião, meio que as informações aqui que eu tirei das minhas fontes, tá, então, você não precisa seguir isso aqui, é mais uma recomendação, é mais pra você ter uma noção do que funciona e o que não funciona, mas você pode facilmente limpar o jogo com esses personagens aqui de baixo, na real os personagens aqui de baixo é mais os personagens que são mais nicho, do que, quer dizer que eles são ruins, né, tipo, uma, uma Yanfei não é ruim, ela só tem umas considerações e acaba ficando um pouco atrás dos DPS, mas você consegue limpar o jogo com Yanfei fácil, tá, e assim por diante, minha coisa que é lisa, só Kiki não, Kiki é lixo, só joga fora, gente, só serve pra estragar seu gacha, desgraçada, para de estragar meu gacha, e não venha no meu 5050 do meu kazuha, não ouça, é isso gente, curta o vídeo aí, valeu, falou. Tchau.